Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, nesse exato momento você já começa, né, vendo no programa de hoje as imagens de um caso que aconteceu nesta manhã aqui em Manaus. Minha gente, Bárbara Mitoso estava ao vivo para todo o Brasil no SBT falando sobre este caso onde três homens invadiram nesta manhã. Por volta das 6h25, uma casa localizada na rua Maçarico, na comunidade Fazendinha, lá no bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus. No local, uma família com cinco pessoas e sua criança foi feita refém. Até as 7h35, três já haviam sido liberados. Duas pessoas permaneceram sobre ameaça dentro do local. Essa mocinha que você está vendo aí é a esposa do camarada que estava ainda dentro da residência, mantendo ali pessoas reféns. Você percebe aí que foram até o local policiais da ROCAM, policiais do choque e os policiais militares do Amazonas. Vale ressaltar que o advogado também, o criminoso, ele exigiu um advogado no local e exigiu imprensa para que a integridade física dele pudesse ser mantida. Você está vendo aí, o advogado é aquele camarada ali, esse daí. Ele é vizinho da vítima, minha gente, para você ter noção como o caso foi grave. Durante toda a manhã, nós acompanhamos ao vivo no SBT Nacional com a Bárbara Mitoso, com o Carlinhos também, que é o repórter cinematográfico que estava lá no local. Gente, uma situação muito, mas muito, muito complicada e tensa. Foram horas ali de negociação para que os familiares pudessem ser liberados e, claro, sem acontecer algo algum. Só que vale ressaltar que o camarada acabou se entregando. Somente um dos outros dois conseguiram fugir. Agora, a busca da polícia permanece. Está aí, neste exato momento, o criminoso saindo. Neste exato momento, o criminoso saindo, você acompanhou. Isto daí são imagens recuperadas dessa manhã, no exato momento em que ele se entregou. Os outros dois criminosos conseguiram fugir. A polícia agora trabalha para tentar capturar esses dois camaradas, né? Tentar capturar esses camaradas que fugiram. Olha só, minha gente, que situação, meu povo. Acordar em plena terça-feira, dessa forma, você receber criminosos dentro da sua casa, dentro da sua vida ameaçada, né? No local, vale lembrar, havia criança no local. Então, minha gente, é uma situação complicadíssima. Complicadíssima. O criminoso ainda exigiu imprensa, exigiu advogado, né? Para poder se manter ali. Agora, vale ressaltar que o advogado era vizinho da vítima. Vizinho da vítima. Vizinho do refém. Então, você percebe aí que os criminosos, hoje em dia, não querem saber, não. Se acham donos da situação. Se acham donos da situação. Mas, é claro, vale tudo para salvar uma vida de gente direita. De gente direita. Essa é a imagem do criminoso, de um dos criminosos. Os outros dois conseguiram fugir. A polícia está trabalhando para tentar capturar esses camaradas, né? Então, se você souber. Você aí da região do Braga Mendes. Você da região do Fazendinha. Você da região do Canaranas. Você da região aí da Cidade Nova. Se você estava acompanhando esse caso. Se você sabe quem são os outros dois foragidos. Entre em contato com a polícia. Por favor, vamos ajudar a capturar esses dois criminosos que estão foragidos. Para que a polícia possa pôr atrás das grades. Agora, meu povo. Esse caso, nós acompanhamos ao vivo no SBT Nacional. No primeiro impacto. Então, o Barbaro Mitoso entrou ao vivo. Parabéns para toda a equipe. Parabéns para ela. Parabéns para o Marcelo, que é o produtor. Também nacional aqui da TV em Tempo. Então, minha gente. Tudo isso para que a gente possa bem informar vocês. Quais informações verdadeiras. Como tem que ser ditas, né? Então, minha gente. Agora, cabe a polícia encontrar os outros dois foragidos. Colocar atrás das grades. E saber quem realmente. Quem realmente é o mandante de toda essa palhaçada. Porque isso é uma palhaçada, minha gente. Isso é uma palhaçada. Já, meu diretor. Enche a tela aí, Gesiel. Vamos ver agora. No momento em que houve a libertação do refém. Tá aí, minha gente. Da última refém, ó. Essa moça foi a última refém. Que conseguiu ali ser liberada pelo criminoso. Pelos criminosos. Havia duas crianças também. Que foram liberadas. Uma idosa. Né, minha gente? A família toda. Se eu não me engano, quase cinco pessoas. Não é isso, meu diretor. Cinco pessoas. Que estavam dentro dessa residência. Que tiveram uma manhã de terror dentro de casa. Que foram ali mantidas reféns por criminosos. Que até o momento, nós não sabemos informar você. O que que eles levaram. Se levaram alguma coisa. Né, o que a gente só pode dizer, minha gente. O que a gente só pode dizer. Que foi um momento de terror. Nossa repórter Bárbara Mitoso. Né, acompanhou toda a situação. Foi para o local junto com a polícia. Esteve ali durante horas. Né, dessa negociação. Minha gente. Realmente foi algo complicado. Agora, meu. Nós vamos ao vivo com a Bárbara Mitoso. Que está lá na central de flagrantes da Cidade Nova. Que é no sexto distrito integrado de polícia. E vai trazer informações ao vivo sobre esse caso também. Bárbara, conta pra gente o que você já tem aí de apuração. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que acompanha o programa Namira. É isso mesmo. Nós acompanhamos todo o momento de tensão, momento de terror mesmo dessa família. Eram seis pessoas que estavam dentro daquela residência. Desde as primeiras horas da manhã, três homens invadiram a casa. Tentaram fazer um assalto. Eles já estavam colocando as coisas que eles iriam roubar dentro de dois veículos que estavam na garagem dessa residência. Só que os policiais foram acionados por volta de seis e meia da manhã. Eles chegaram no local e os criminosos, eles perceberam a chegada da polícia e já mantiveram essa família refém ali dentro. Então foram basicamente três horas de negociação. Durante esse tempo, algumas pessoas foram liberadas de imediato. A criança era uma criança de dois anos de idade, uma mulher de aproximadamente 50 anos, um casal de idosos. Foram liberados, foram os primeiros a serem liberados. E dentro da residência tinha um casal, tinham outras duas pessoas. Logo no início, a gente viu, na verdade, que só tinha uma mulher. Porque no campo de visão da polícia tinha uma mulher mantida de refém, tinha um rapaz, um assaltante. E também, só que a gente não via, que lá dentro tinha um homem amarrado dentro do quarto. Então eram seis pessoas que estavam sendo mantidas reféns. E no momento em que a polícia conseguiu que essas quatro pessoas fossem liberadas primeiramente, outras duas ficaram ainda lá dentro sendo mantidas de refém. A gente viu o momento em que ele se entregou. Inclusive, para ele poder se entregar, ele fez algumas exigências, Luiz. Ele pediu à imprensa, uma jornalista teve que ir lá perto para ele ver que a imprensa estava lá. E também um advogado. E esse advogado que foi lá, ele inclusive viu na reportagem que ele estava exigindo um advogado. Então, por isso, ele se apresentou voluntariamente para poder ajudar a polícia para negociar, tentar essa negociação. Foi uma equipe da ROCAM, foi a equipe da 13ª SICOM, também uma equipe da companhia de operações especiais estavam lá para fazer toda uma operação, toda uma negociação para que tudo ocorresse bem, para que ninguém saísse ferido. E esse assaltante, inclusive, como eu tinha falado no início, eram três, né? Só que dois deles fugiram. Só que esse assaltante, ele ficava falando para a polícia o tempo todo que os outros dois estavam lá dentro ainda. Então, a polícia não sabia, porque o campo de visão não permitia que eles vissem mais dentro da residência, né? Que eles vissem se tinha realmente essas outras duas pessoas ou não. Somente depois que a esposa desse suspeito, né? Identificado como Michel, chegou no local, foi que ele se entregou. Ele se entregou, ele realmente decidiu ali que ele ia se entregar para a polícia, que ele ia libertar essa refém, essa moça e esse rapaz, esses reféns, na verdade, né? Essa moça e esse rapaz, esse casal, que foi liberado, foi atendido ali pelo SAMU, primeiramente, encaminhado ao hospital, porque o rapaz saiu em fachado, inclusive, porque ele estava amarrado dentro do quarto, Luiz. Então, assim, foi realmente um momento de terror, muita tensão, foi algo, assim, apavorante, né? Para essa família, nós tentamos falar com os familiares que ficaram reféns, né? Dentro dessa residência, mas eles não quiseram dar entrevista. A gente entende, né? Porque, realmente, eles estão abalados com toda essa situação. Não é fácil o que eles viveram ali dentro. E a gente aguarda, nesse momento, aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia, uma coletiva, a imprensa, né? Os policiais vão contar tudo como aconteceu, inclusive, eles estão lá dentro, nesse momento, com o rapaz que foi preso, para saber toda a ação, tudo o que ele planejou, como foi que ele conseguiu ir para essa residência. Se, de repente, alguém falou que tinha algum dinheiro, alguma coisa, né? A gente vai saber todos esses detalhes daqui a pouco. Volto com você. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Então, a gente pode ver aí a audácia dos bandidos. Minha gente, o homem estava amarrado dentro da residência. Nós tínhamos informações de que apenas cinco pessoas estavam dentro da residência. Mas, na verdade, havia uma outra pessoa amarrada dentro de um quarto. Agora, vale ressaltar também a atitude desse camarada aí. Pode baixar um retorno, meu amigo? Eu não estou no show de rock, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou brincando, Ricardo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu povo. A audácia é tanta que o camarada ajudou os comparsas dele a fugir. Não permitiu que a polícia entrasse na residência, que não conseguisse saber o que estava acontecendo lá dentro. E ele dizendo sempre que os dois comparsas dele ainda estavam lá. Mas, na verdade, ainda ajudou a fugir. Então, todo esse circo armado por eles só beneficiou a bandidagem. Sabe por que ele quis a imprensa? Sabe por que ele quis que as pessoas pudessem estar lá vendo? Estava com medo de morrer. Porque ele sabe que a polícia é preparada para esse tipo de ocasião. E, a qualquer momento, uma bala poderia ter sido disparada na cabeça dele. Aí, ia ter gente... Mataram mais um de forma... De forma covarde. A polícia matou mais um de forma covarde. Se imagine no lugar dessas seis pessoas que tiveram uma manhã de terror antes de raiar o sol, meu amigo. Antes de o sol se mostrar. Esses criminosos haviam invadido a casa dessas pessoas. Agora, imagina como é que vai ficar o psicológico dos dois idosos, dos dois idosos, da criança que tinha dois anos de idade, uma mulher de 50 anos, mais uma jovem, se não me engano, e um homem. Como é que vai ficar o psicológico dessas pessoas? De acordarem e já darem de cara com três bandidos dentro da sua própria casa. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês dois que fugiram. Pra vocês dois que fugiram. Pra vocês dois que fugiram. Melhor vocês se entregarem. Mais cedo ou mais tarde, a polícia pode achar vocês e não vai ser uma boa recepção, não. Podem ter certeza. Podem ter certeza que não vai ser uma boa recepção. Agora, eu imagino a cara dessa esposa. Sabendo que o marido está em rede nacional, porque a Bárbara Mitoso entrou ao vivo no SBT Nacional pra dar essas informações. Então, o camarada ficou conhecido em todo o Brasil. Pondo em risco a vida de pessoas que realmente são seres humanos porque trabalham, são pessoas direitas e que estavam ali como pessoas honestas. Pessoas honestas. Agora, o marido vagabundo invadindo a casa dos outros em plena manhã, colocando em risco a vida de pessoas inocentes e se achando o dono da situação. O vagabundo colocou até uma camisa na cara porque não teve a coragem de mostrar o rosto. Não teve a coragem de mostrar o rosto. Agora é o seguinte. Eu quero saber o que a justiça vai fazer com esse vagabundo. Eu quero saber o que a justiça vai fazer com esse camarada. Tem mulher. Tem mulher. Não sei se tem filho. Pode ter emprego fixo que for. Mas pôs em risco a vida de seis pessoas. Se a justiça liberar, eu juro que eu vou cansar de entender. Eu não vou querer mais entender quais são os critérios que são utilizados hoje pra liberar bandido. Eu espero que esse camarada possa sair direto para o presídio. Para o presídio. E não vem com o argumento de A se entregou. A se entregou. Não, não tem essa. Gente, essas imagens são do momento em que liberaram a idosa. Você tá vendo? começaram a liberar os reféns. Esses foram os primeiros a sair, os primeiros a serem liberados durante esta manhã. Pra você que tá chegando agora na tela da TV em Tempo, no canal 10.1, essas são as imagens de um caso que aconteceu nesta manhã. volta das 6 e meia da manhã. A polícia já havia entrado na residência. Isso aconteceu lá na Fazendinha, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. No conjunto Fazendinha, próximo ao Canaranas, próximo ao Braga Mendes. Minha gente, olha só essa situação. Cinco pessoas, as primeiras informações apontavam que haviam cinco pessoas dentro da residência e três criminosos estavam tentando assaltar. E começaram a fazer essas pessoas de reféns. A Bárbara entrou agora pra nos contar, dizendo que a polícia descobriu que dentro de um quarto havia um outro homem que estava amarrado. Essas foram as informações. E aí, meu povo, um único camarada se entregou, enganou a polícia, dizendo que os comparsas estavam dentro da residência, estavam ali juntamente com ele. Só que eles fugiram. Ou seja, dos três criminosos, um já foi capturado porque se entregou, porque sabia que já estava cercado e que a qualquer momento poderia morrer. Olha aí, neste exato momento a criança de dois anos de idade com mais uma parente, acabaram sendo liberadas também. Isso tudo nesta manhã, meu povo. Isso tudo nessa manhã de terça-feira. A idosa acabou sendo também liberada pelo criminoso. Minha gente, que situação. que manhã de terror para essa família. Que manhã de terror para essas pessoas. É algo que eu não desejo para ninguém. É algo que eu não desejo para ninguém. Agora, o sangue frio dos policiais. Porque, meu amigo, se eu fosse policial, a minha vontade era de ter atirado diversas vezes nesse vagabundo. A minha vontade era de deitar esse vagabundo. Só que o criminoso exigiu o advogado, exigiu a imprensa, exigiu que uma jornalista entrasse lá na residência para ele ver que estava ao vivo e que a imprensa já estava lá no local. Imagina essa situação. É, meu amigo, para você ver a que nível chegou aqui no Amazonas. O bandido manda e desmanda. O bandido diz o que quer e a polícia tem que atender, é claro, porque tem uma vida em risco. Tem seres humanos ali dentro. Tinham idosos, tinha uma mulher de 50 anos, tinha um homem que estava amarrado dentro de um quarto, tinha uma criança de dois anos de idade que estavam nas mãos desses criminosos. Aí a polícia tem que atender ao pedido do vagabundo, que ainda pediu que a mulher dele fosse lá no local. E a mulher dele foi no local. Coloca aí, meu diretor, a imagem da mulher do vagabundo. A imagem da mulher do criminoso. A mulher do criminoso foi no local para ajudar a negociar. Soube que o marido estava em rede nacional e descobriu que não era por uma coisa boa. Enche a tela, Gesiel. Vamos mostrar aí a mulher do vagabundo. Enche a tela que o povo precisa ver. O povo do Amazonas precisa entender o que aconteceu nesta manhã de terça-feira lá na zona norte de Manaus, no bairro da Cidade Nova. No conjunto fazendinha. Coloca aí, meu diretor, coloca aí, Gesiel, a imagem da mulher do vagabundo que foi até o local, fez duas ligações, eu acompanhei isso, acompanhei isso, fez duas ligações para o marido para pedir que ele pudesse se entregar. A mulher é aquela que está ao lado de um policial, que está telefonando, falando com o vagabundo. Essas imagens foram colhidas ainda nesta manhã, no momento exato em que tudo estava acontecendo. Bárbaro Mitoso com o repórter cinematográfico Carlinhos estavam ao vivo para todo o Brasil no SBT Nacional no programa Primeiro Impacto. Minha gente, olha só, olha só, esse aqui é o advogado, você está vendo aqui, o único de paletó é o advogado que foi deslocado até o local. Lembrando, esse advogado é vizinho das vítimas que estavam na residência. Esse advogado é vizinho das vítimas que estavam na residência. Essa é a primeira dama do vagabundo. Presta atenção, meu povo, que situação. a polícia tinha que enquadrar também essa mulher. Tinha que enquadrar também essa mulher para saber se ela sabia que o marido era criminoso. Porque eu tenho certeza, meu amigo, tenho certeza que mulher de vagabundo sabe que o vagabundo é vagabundo. Sabe que o vagabundo é vagabundo. Agora imagine, o nosso efetivo já é pequeno para toda Manaus e as polícias especiais tiveram que ir todas para o Cozendinha. Havia policiais da 13ª SICOM, havia policiais da ROCAM, como você está vendo aqui, haviam policiais do choque, policiais todo efetivo, praticamente, todo não, vou dizer todo não, mas muitos policiais foram deslocados até o local para acompanhar essa situação. E eu tenho certeza, meu amigo, tenho certeza que a vontade era de meter uma bala na cabeça desse camarada. Agora vem para cá, baixinho, que a Bárbara Mitoso está ao vivo de novo lá no 6º Distrito Integrado de Polícia. Bárbara, é contigo. E depois ficou só com três, depois que ele liberou três, ficaram três, eram seis pessoas que estavam lá na casa. Depois de algum tempo, liberou uma outra vítima, ficou com duas, até a chegada da imprensa, quando ele se entregou para a polícia. Então esse é o resumo da situação. O doutor, não era só uma que ele ficou lá dentro? Duas pessoas, eu falei, acabei de falar agora com uma das vítimas, que no final ficaram duas pessoas. Duas pessoas. Então ele chegou lá, realmente, a intenção era roubar os objetos. Era roubar. A intenção era roubo, na sequência se estendeu para o sequestro, isso é chamado de progressão criminosa. Vamos gravar, por isso ele passou a sequestrar esse tipo de situação, nós conhecemos como progressão criminosa. Quem é esse? A pessoa é o Michel de Souza Moraes, ele tem 27 anos. Já tem passado? Esse fato nós ainda vamos verificar, porque está muito recente a chegada da delegacia, então está sendo verificado. O que ele exigiu? Ele exigiu a presença da imprensa e de advogados. A questão sonora valendo, hein? Tá. Por volta das 5 horas, por volta das 5 horas, tinha uma vítima saindo para fazer corrida em aplicativo, que ele é motorista. Quando ele abriu a porta do carro dele, uma pessoa surgiu de um lado e a outra de outro do carro, rendendo o tempo dele. entraram na casa e amarraram uma das vítimas, também não sei se você havia falado isso, amarraram uma das vítimas e foram rendendo as demais. Uma das vítimas conseguiu contato externo com uma pessoa que ela conhecia antes dela ser rendida pelo meliante. E essa pessoa com quem ela fez contato chamou a polícia e foram até o local. Quando a polícia chegou, um deles fugiu do local. e a polícia passou a enquadrar um deles foi quando ele passou a fazer de refém três pessoas dentro da casa. Com o tempo ele liberou uma das três pessoas e passou a ficar com duas até a chegada da imprensa foi quando ele se entregou para a polícia. Pistola e revólver segundo as vítimas. Segundo o que consta teriam seis pessoas primeiro três foram liberadas depois foi liberada mais uma ficando no final somente duas vítimas. Ninguém saiu ferido segundo a informação de uma das vítimas não houve agressão física e sim muita ameaça. Segundo a vítima não houve agressão então essa situação da tipóia pode ser anterior ou então pode ter sido o fato da pessoa ter sido amarrada porque houve pessoas amarradas ali dentro a tipóia pode ter sido servido para amarrar a pessoa que estava vítima do assalto. Isso aí nós também não sabemos individualizar que é muito recente a situação e estamos vendo ainda essa situação durante o alto de prisão em flagrante. Pelo menos uma criança tinha. Exatamente a pessoa foi surpreendida por uma pessoa duas pessoas dentro da garagem então são dois envolvidos dois envolvidos um fugiu e o outro foi preso É muito importante hoje em dia a tecnologia nos ajuda é muito importante que você instale câmeras para que você veja como está o exterior da sua casa antes de você sair caso isso não ocorra que você coloque olho mágico que é uma forma também de você verificar como está o exterior da sua casa porque todo cuidado é pouco. O Michale vai ser indiciado pelo quê? Por quais crimes? Roubo e sequestro flagrante flagrante ele vai para a audiência de custódia e vai responder ao inquérito durante 30 dias caso ele esteja somo. Doutor Jander a vítima tinha? A audiência de custódia provavelmente só amanhã por conta do auto de prisão e flagrante que demoram um certo tempo. Doutor Jander a vítima tinha uma mercadoria dentro da casa como falaram quando eles falam mercadorias eles se referem a objetos caseiros que são televisores notebooks e tudo que tem de valor dentro da casa então eles falaram mercadoria mas a palavra certa não é mercadoria e sim objetos pessoais. chegaram a levar algum objeto dessa casa chegaram a apurar até o momento não foi detectado nenhum objeto levado pelo que fugiu apenas a chave do carro da vítima a chave foi levada pela pessoa que fugiu somente um que fugiu e o outro que foi preso o que fugiu não foi identificado ainda será será investigado o nome do Michel de Souza Moraes 27 anos nós queremos agradecer aí ao delegado ao delegado Jandemafra que mesmo ainda com as primeiras informações com o caso todo recente escolheu ali gravar e atender a imprensa a gente sabe que a polícia civil depois que acontece o flagrante tem muita coisa para resolver muita coisa para se estudar para se investigar mas ainda assim o delegado fez questão de falar com a imprensa justamente porque acompanhou o caso desde as primeiras horas do dia desde quando a polícia foi até o local a imprensa já estava lá e o delegado claro simpático como é resolveu atender a imprensa palmas para a nossa polícia meu povo palmas Ricardinho para a nossa polícia um grande abraço aos policiais da 13ª SIPOM um abraço para os policiais da ROCAM para os policiais do choque para os policiais da operação especial que também estiveram lá e claro para a nossa polícia do Amazonas como um todo que claro vem fazendo um grande trabalho não é a primeira vez nesses últimos dias que a polícia faz um trabalho gigantesco como esse vale ressaltar também que interviu ali um tiroteio lá na zona sul de Manaus onde resultou em 17 mortos 17 vagabundos foram finalizados naquele dia e olha por sorte por sorte o que estava mantendo essas pessoas reféns também não veio a ser fantasiado de quebra-mola porque eu tenho certeza que a vontade dos policiais era justamente meter a bala na cabeça desse vagabundo porque tocou o terror nessa família durante essa manhã tocou o terror nessa casa nessa residência onde haviam pessoas inocentes onde haviam idosos onde havia uma criança de dois anos de idade que situação meu povo pelo amor de Deus minha gente infelizmente são pessoas que não pensam em ninguém em si próprio somente tudo isso para roubar e assaltar uma casa agora a gente volta vivo com a Bárbara que nesse momento está com o delegado Jandermafra bom dia Bárbara olá Luiz novamente olá para você que está nos acompanhando no programa na mira Luiz nesse exato momento nós estamos com o delegado Jandermafra aqui do 6º Distrito Integrado de Polícia que vai falar para a gente o resumo dessa ocorrência porque a gente tinha aquelas informações preliminares e agora a gente tem as informações certas precisas do que realmente aconteceu delegado muito bom dia seja bem vindo ao programa na mira com o apresentador Luiz Rodrigues eu queria que o senhor falasse para a gente esse resumo de como que aconteceu como que essas pessoas chegaram até essa casa o que aconteceu realmente ali bom dia a todos segundo a informação de uma das vítimas por volta das 5 horas uma das vítimas é motorista de aplicativo e foi pegar o seu carro para fazer sua primeira corrida do dia quando foi surpreendido com a presença de dois homens armados que o renderam e entraram na casa e passaram a fazer todos ali de refém anunciando um assalto uma das vítimas conseguiu contato antes de ser rendida conseguiu contato com uma pessoa conhecida de fora que acionou a polícia quando a polícia chegou um dos homens armados fugiu levando a chave de um dos veículos lá e o outro passou a fazer a família de refém exigindo que tivesse a presença da imprensa e de advogados no local e desse modo ele segurou três pessoas como refém e liberou uma terceira no final ficando somente com duas até a chegada da imprensa como ele queria se entregar para a polícia e foi assim que aconteceu e ele foi conduzido ao sexto DIP onde está sendo autuado em flagrante por roubo e sequestro agora delegado a gente sabe que ali no momento a gente estava acompanhando aquela tensão toda e a polícia não tinha um campo de visão de que eram dois reféns e nem que era somente uma pessoa somente um assaltante que estaria fazendo essa família de refém a gente sabe de toda tensão até quero parabenizar aqui ao vivo toda a atuação da polícia nesse caso mas assim naquele momento ali de tensão sem aquele campo de visão vendo só um e ele falando que tinham mais outras duas pessoas ali dentro tanto que todo mundo falou que eram três assaltantes como é que a polícia age nesse momento? A polícia tem todo um preparo para esse tipo de trabalho usa muita cautela sempre preservando a integridade da vítima e eu acredito que o grupo que esteve ali usou todo o seu conhecimento técnico para fazer esse serviço tanto é que o resultado foi positivo as informações que eu passei foi informação de uma das vítimas portanto eu creio que seja uma das informações mais fiéis porque a pessoa que estava lá dentro da casa Muito obrigada pelas informações e pela participação no programa Namira então Luiz olha só é isso a gente tem agora essa informação mais precisa de que eram seis pessoas dentro da casa como a gente já tinha falado mas em vez de duas crianças era apenas uma criança que estava lá dentro na hora em que esse rapaz estava fazendo de refém não era somente uma não era somente uma moça mas também um outro rapaz estava sendo mantido refém ali dentro da casa também foram mais de três horas de negociações então realmente foi um momento muito tenso ali para as pessoas para os vizinhos para essa família principalmente e até mesmo para a polícia porque a qualquer momento ali eles estavam à mercê de qualquer movimentação ali desse assaltante mas eles conseguiram positivamente resolver essa situação ele se entregou conseguiu liberar esses reféns ele deve passar por uma audiência de custódia somente amanhã a gente vai continuar acompanhando esse caso com certeza volto com você para o mitoso um grande abraço para o delegado Jander Mafra ele que é titulado 6º Distrito Integrado de Polícia que é a central de flagrantes lá na zona morte de Manaus olha só meu povo então informações esclarecidas apenas dois criminosos tudo ao vivo meu povo tudo ao vivo só nós aqui da TV em Tempo estamos ao vivo nesse momento para falar com você sobre esse caso meu povo só o programa na mira palmas para a nossa equipe um grande abraço para o repórter cinematográfico Carlinhos juntamente com a Bárbara Mitoso estivemos durante toda a manhã ao vivo para todo o SBT Nacional para todo o Brasil meu povo você não tem noção de como acompanhar um caso como esse você não tem noção de como acompanhar um caso como esse Bárbara Mitoso estava nas três horas de negociação com esses criminosos ali tudo trazendo em primeira mão para você que assiste o SBT Amazonas e confia no nosso jornalismo vem para cá duas pessoas somente participaram desse assalto com reféns apenas dois criminosos estavam ali no local informações confirmadas pelo camarada que se entregou e teve sorte meu amigo e teve sorte porque se entregou e tinha imprensa toda porque eu tenho certeza que se não meu amigo se não tivesse a imprensa esse camarada estava sendo carregado sabe por onde? pelo carro do IML e não pela viatura da polícia militar do Amazonas e é essa a vontade do povo pergunta lá para o pessoal que estava lá durante toda essa manhã que viveu uma manhã de terror se a vontade deles não era de acompanhar o carro do IML levando esse vagabundo pergunta da população pergunta das pessoas de bem aqui de Manaus meu povo que situação o camarada entra na residência pela manhã mantém pessoas reféns tudo isso para assaltar uma casa tudo isso para levar para levar ali eletrodoméstico olha só a criança que foi liberada junto com o familiar em plenas 6 horas da manhã uma idosa saindo de dentro de casa onde estava sendo mantida refém com criminosos armados de uma pistola e uma 38 olha só como isso é preocupante como isso é preocupante meu povo não tem como não tem como a polícia teve que intervir e tem que intervir mesmo tem que intervir mesmo tem que intervir mesmo não tem tem que defender a população de bem tem que defender a família do Amazonas tem que defender o povo que está pagando o seu imposto o povo que claro claramente são pessoas direitas aí vem dizer para mim que se atira na cabeça de um vagabundo vão exigir direitos humanos para vagabundo direitos humanos para humanos direitos para vagabundo não tem vezão para criminoso que aponta a arma na cabeça de mãe de família para criminoso que aponta a arma na cabeça de criança de dois anos para criminoso que aponta a arma para uma idosa para criminoso que entra numa residência seis e meia da manhã para assaltar uma casa querem direitos humanos pelo amor de Deus minha gente olha o caso que nós estamos trazendo para você que durante toda a manhã foi discutido no SBT nacional cinco pessoas foram mantidas reféns dentro de casa por dois criminosos vagabundos que não tem o que fazer que entraram se aproveitaram que uma dessas pessoas é motorista de aplicativo e conseguiu ali né e conseguiram entrar na casa pelo amor de Deus gente vem para cá comigo baixinho deixa eu dizer uma coisa para você eu sei que todo mundo está nos acompanhando pelo Facebook eu sei que tem gente nos acompanhando pelo canal 10.1 mas nós temos que ir para o intervalo é coisa rápida eu peço para que você fique porque nós vamos trazer novas informações atualizadas sobre este caso então fique para cá juntamente com a nossa equipe de reportagem porque nós estamos trazendo em tempo real as notícias como elas têm que ser ditas tá bom eu vou já já e volto é rapidinho fica comigo 208 apoio do policiamento com brevidade apoio do policiamento com brevidade é deparando-se com troca de tiro viatura da polícia positiva 208 e aí e aí e aí